CAPÍTULO XVII Disse mais Aitufel a Absalão, —Deixa-me escolher doze mil homens, e me levantarei, e seguirei após Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão, —Chamei agora também a Usai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo, —Desta maneira falou Aitufel. Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Usai a Absalão, —O conselho que Aitufel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Usai, —Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é o homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido nalguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá, —Houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel, —Melhor é o conselho de Usai, o Arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Usai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, —Assim, assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim, assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo, —Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jónatas e Aimaás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse-se, e eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os cérebros de Absalão à mulher, àquela casa, disseram, —Onde estão Aimaás e Jónatas? E a mulher lhes disse, —Já passaram o val das águas? E, havendo-os buscado, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço, e foram, e anunciaram a Davi, e disseram a Davi, —Levantai-vos, e passai depressa às águas, porque assim aconselhou contra vós Aitufel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitufel, que se não tinha seguido o seu conselho, alvardou o jumento, e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Mã-Anaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa, em lugar de Joabe, sobre o Arreial, e era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o Israelita, o qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruiah, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão, acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Mã-Anaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, Tomaram camas e vacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, Este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento.